Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um Papo de Boleiro do FTM Sport. Eu sou o JP. Eu sou o RB. E família, finalmente, não estou mais sozinho. RT está de volta, rapaziada. Amiga, esse cara é exemplo. Graças a Deus estou de volta. E mano, esse Papo de Boleiro, mano... Promete demais, mano. Mano, está muito bom. Regulação Brasileira, Mercado da Bola, Flamengo... Qual é o dos clubes europeus sendo ele? Real Madrid... Mundial de clubes, né? Que já começou. Vale muito a pena ficar tão com ele. Vale muito a pena. Ah, pera aí, rapidinho. Vou ler só os comentários aqui, reclamação. Ah, pera aí. Ó, tem uma reclamação aqui, ó. Laranjeiras. RD esqueceu o canal porque está namorando. Olha só esses caras. O Sandy colocou aqui também. RD virou vagabundo, não quer saber do canal. Amiga, vou dar uma explicação para vocês. Olha só. Isso é fato. Realmente, eu comecei a namorar, mas pô, família, não abandonei vocês não, entendeu? O canal está aí ainda. Vou até me dar, porque esses caras... Depois daí tem que beber até água, mano. Os caras... Laranjeiras, caras me zoando, entendeu? Mas aí, agora eu comecei. Agora você não reclama, não, né, Laranjeira? Quer avisar o ano que eu não namorava, filho? Estou namorando com ele. Mas pô, não abandonei vocês, cara. Estou com compromisso aí com vocês. Tem o Papo de Boleiro e o WhatsApp também estamos de volta. Ah, mano, desculpa aí qualquer coisa, mas estamos de volta aí a todo vapor agora, família. Então bora lá para o Papo de Boleiro. Deixa bastante like para ajudar a gente. Então bora lá. E antes de começar com o nosso vídeo, rapaziada, lembrando do nosso novo patrocinador, o i3sport, rapaziada, onde você compra camisa de time, compra também o seu tênis, mano, para andar trajado. Mano, fica ligado, hein, mano, que é a melhor loja. Então o link vai estar na descrição para vocês clicarem lá e começarem a fazer suas compras. Isso aí, família. E também temos para vocês o cupom disponível de 5% de desconto. O nome do cupom é FTMSPORTS. Vai lá e acessa que é top demais. E lembrando, entrega para todo o Brasil. Então confere lá. Tamo junto. Então fica aí no vídeo. Valeu. Então bora lá, né, Cria? Pô, domingão. Domingão. Mano, que final de semana foi esse? E que semana para o futebol. Mano, só nossa seleção brasileira amassou. Deus, como é bonito ver o Antony, Felipe Coutinho calando a minha boca, o Rodrigo dos Santos, Vinícius Júnior jogando muito e o Rafinho do Leeds Live. Agora, o Felipe Coutinho, ele é sacanado. Cara, acho que se todo jogador de futebol, família, o FTMSPORTS precisar de chegar a falar mal do cara, o cara, mano, vamos começar a falar mal do cara. Eu acho que tu tem que começar a falar mal do Coutinho, porque o Coutinho só começa a jogar quando é criticado. Nossa senhora, mano. O cara chegou agora no asco. Ai, mano. Tá jogando muita bola. Mano, rapaziada, ele já criou até grito com a torcida. A torcida já canta, Felipe Coutinho. Se tem noção, o cara acabou de chegar. Mas tudo bem, né? Ele chegou, fez gol e deu assistência. É, estrela e participação. Não, tem que respeitar. Fora, a seleção brasileira, os meninos... Porque eu falo, mano. A seleção brasileira esse ano, os meninos da seleção brasileira, tá surpreendente. É só jovem, tá ligado? E, mano, só craque. Não, e agora, queria parar pra pensar. Quem ele vai colocar, né? Vai tirar, na verdade, ele vai tirar pra colocar o Neymar. Me fala. Quem ele não vai levar pra Copa do Mundo? Porque o Neymar tem que estar. Tá muito acirrado. Mano, Vinícius e Júnior. Vamos Guimarães. Pô, vamos botar aqui quem já tá na Copa desse ataque? Vamos, deixa eu pular aqui. Vamos fazer quatro. Neymar. Né? Vinícius e Júnior. Antony. Quem seria o quarto? Ah, não. Vamos botar cinco, né? Porque tem o centroavante ainda. Então, bora lá. Neymar, Vinícius e Júnior, Antony. Você acha que tá confirmado? Eu acho, mano. Não, com certeza. Ah, então tá bom. Se não levar, vou botar. Vamos botar o centroavante agora? Vamos. Centravante, tem certeza? Vamos lá. É... Que lindo, não sei, cara. Que lindo também. Matheus Cunha. Eu acho que o Matheus Cunha tá melhor, porque o Gabriel Jesus tá sem fazer gol desde 2019. Quando a gente se fala de atacante pra seleção brasileira, seria uma responsabilidade imensa. Eu não sei se ele vai levar, tipo, o Hulk da vida, será? Pois é, eu acho que... Mas também o Hulk também tava mais preparado do que eles, eu acho. É, o favoritismo. Eu acho que aquele critério. Um Hulk ali de titular e o Matheus Cunha ali de reserva, que ele reserva, pô, de luxo, né, querido? Mas sabe o que eu queria realmente, querido? Pode ser reserva do time dele, mas o Pedro, rapaziada. Eu acho que o Pedro na seleção brasileira ia dar muito certo. Ah, tá todo receio. Não, ele é bala demais. Eu prefiro ele do que o Gabriel na posição de centroavante. É, porque na verdade, verdadeira, rapaziada, a posição de centroavante mesmo do Flamengo, o Pedro domina como ninguém, porque o cara dentro da área, ali ele é outra parada. Gabigol tem suas certas qualidades, mas não como o Pedro dentro da área. Sim, eu acho que você... Se tratando de atacante, o que eu falo, você falou muito bem o Gabigol. Aonde que o Gabigol vai ter espaço na seleção brasileira? É difícil, rapaziada. Ele é o ponta, ponta, né? E tem o Antônio pra abrigar a posição que... O Antônio... Como que vai entrar? Mano, é difícil. Esse, rapaziada, é difícil. Mas, ó, a seleção brasileira do Meicão já tá completa pra mim, mano. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, mano. Esquece. Só o problema da seleção brasileira é a lateral direita, rapaziada. Ele tá precisando. Tudo bem, o Daniel Alves é um ótimo lateral, mas, mano, já é um lateral mais velho. Eu não sei se ele vai aguentar esse pique todo na Copa do Mundo inteira, né? É o Emerson Royal também, né? Pode ser o Emerson Royal. Mas, enfim, a Suemerson Royal não tá essas coisas todas. Tem o Danilo, que também não é essas coisas todas. Tem a lateral esquerda, tem muito lateral esquerda, mas... Pô, mano, Alex Teres, jogo do Paraguai, família. O jogo mais fundo dele é reserva do Lucas Shaw. Pô, dá pra entender? Não, o quê? Não. O homem é diferenciado. Mano, ele domina a Inglaterra. Nossa, mano. Porque ele tem mais atras que tem... Não, eu sei, com certeza, mas eu prefiro Alex Teres. Mil vezes, mano. Você é louco, rapaziada. Mas, mano, a Seleção Brasileira vem com uma proposta interessantíssima pra essa Copa que cria finalzinho do ano. Mano, promete. Promete demais, mano. Fé que o Exa vem. O Exa vem, rapaziada. Vamos falar agora de uma nova contratação que chegou aí no Flamengo? Vamos embora. Ele chegou fazendo gol? Vamos falar do Marinho, rapaziada. Já chegou chegando no Rio de Janeiro. Não. Rapidórios. Cabelinho parecido? Vitinho, papai. Três assistências no gol. Mano, três assistências. Mano, o cara tá quase pegando a faixa de capitão. Você ouviu esse boato? Sim, sim, pô. O Souza vai querer dar a faixa pro Vitinho, família. Vocês têm noção do que é isso? Não. E, rapaziada, muita gente zoou o Vitinho. Ah, Vitinho é ruim. Mas todos do Flamengo falam que nos treinos ele é o melhor do treino. É o que mais se destaca, família. E, pô, o Marinho chegou, cara, já fazendo gol. E, mano, o cara... Não se ilude não, tá? Não se ilude não. Eu também já se iludi, tá? 2020 ele me iludiu. Ei, você dá cuspido no prato que você já comeu. Cria, isso é feio. Cara, o Santos... É, cuidado pra não se iludir. Mas eu tenho uma reclamação aqui, mano. Que que o Flamengo tem com o meu Santos? Esse negócio de... É Flamengo Castilha agora o Santos? Gabigol? Bruno Henrique? Diego Rivas? Gustavo Gomes? Ou Gustavo Gomes? Quem que era? Quem que era, mano? Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Mano. Deixa eu ver, tem outra ainda. Thiago Maia, mano. Você não cansa, não? Ainda bem que veio o Gustavo Henrique pra ferrar com ele. Pelo menos um deu errado. É, ele tem umas fases assim, assim... Marro, menos ou mal ajudou tanto o Flamengo? Mas, mano, a gente é catador, vocês... Entendeu? Mas é estranho, rapaziada. Parece que a história se repete. É tipo... O Bruno Henrique, em má fase, jogando nada no Santos, viveu um momento muito de lesão. Foi pro Flamengo que se destacou. Pode acontecer a mesma coisa, porque o Marinho se destacou muito na temporada de 2020. 2021 foi uma porcaria. Vivendo com lesão, pá, não agradando a torcida. E chegou em 2022 já fazendo... Dos jogadores do Santos, que eu falo, que o Flamengo pegou, que sentiu falta com o Gabigol, porque ele tava em uma ótima fase. Pois é, mas 2018 ele já tava... Tanto é que, ó, o Flamengo abriu o olho e pegou o jogador e aí... Pois é, né? Agora o Marinho... Ah, complicado. Tava... Mano, o cara tava em escassez, querido. Mano, ele cortou o cabelo. Tava irrepreensível. Agora tá cabelo de bola, entendeu? O cara, você vê, voltou a jogar bola. Pois é, né? Que estreia e que proposta que o Paulo Souza vem... Novo técnico... Eu falei, mano. Mano, o cara saiu lá da Polônia, o cara vai fazer merda. Olha o que o cara tá fazendo. Tá trocando a seleção pra comandar um time brasileiro, família. Que, mano, é uma proposta totalmente diferente. Tava até conversando com o João Pedro. Antes de gravar o 21 milha, a responsabilidade que o jogador tem, cara. Que, mano, é imensa. Pensa a crítica que esse cara deve ter recebido. Família. Meaça de morte. O Flamengo, vocês não tem noção do que é o... Uma dose que xingou até umas horas. Isso é louco. E o cara vem pro Brasil e vem com a proposta, cria. Três zagueiros. Mano, três zagueiros e dois laterais adiantaram. Que loucura, cria. Mano, eu não gosto muito dessa promoção, não. Acho muito ofensivo. Mano, ele não tem noção do ponto, cria. Caraca, você é louco. Mano, o cara é louco. Mas, mano, tomara que se der certo. Mas também, tá dando certo, né? Não, tomara que se der certo. Se der certo, tudo bem, família. É, bombeiro é a Supercopa agora, né? Contra o galão, né? Graças a Deus, tem técnico no vídeo. Até meses atrás não tinha técnico, agora tem técnico, família. É, complicado, mano. O Flamengo aí, mas não vê como que o Flamengo vai estar, rapaziada. Mas bora lá falar sobre as eliminações, mano, de uns times aí, né? Infelizmente. Mano, o México, com a camisa 10 do Paris Saint-Germain, né? Porque o Leymar tá lesionado. Ele usou a camisa 10 na Copa da França e conseguiu ser eliminado pelo Nice da França com um gol de cavadinha do Dante. Lembra do Dante, 2014? Eu conheço os alemães. Mano, tirando as brincadeiras. Não, mas ele falou em entrevista, mano, no... Eu não vou falar a emissora. Eu conheço os alemães, isso aí. Meu Deus. É, agora ele... Ele conhece. Mano, mas ele eliminou de uma classe. Uma cavadinha nojenta em cima do Donnarumma. Tudo bem com o Chaves Sainz, né? Eita, nossa, pelo amor de Deus, né? Não vou nem entrar no assunto do Chaves Sainz, não, porque... Pelo amor de Deus, né? Nem o Barcelona tá querendo, mano. Porque o cara tá muito desumilde aí. Tão falando, né? É, nossa, rapaz, família. Pô, Paris Saint-Germain, cara. Cara, tomara... Daqui a pouco a gente vai falar do Real Madrid. Mas tomara que não seja um Real Madrid, cria. Grande clube, cara. Com grandes peças, muito importante. Mantão os maiores jogadores do mundo. Cara, sete vezes campeão do mundo, cara. Melhor jogador do mundo, o Messi. E foi eliminado. Cria, o que você acha que o Paris Saint-Germain tem que fazer? Não, rapaziada. O Pochettino tem que mudar a sua estratégia de jogo, mano. Já não tá dando mais, rapaziada. Infelizmente, ó, o Pão Quentinho, mano, ele... Vamos falar a mão dele pra ele voltar a fazer uma boa. É. É aquele picotinho. Vamos falar mal. Ah, não. Vamos falar mal, já tá dando errado. Esse Pão Quentinho aí, mano, tá estragado já. Rapaziada. Mas, sério, família, o Pochettino não deu certo no Paris Saint-Germain. Pode dar certo na frente? Pode. Mas o que acontece, rapaziada? Pô, ele tem um vasto elenco e não consegue render, galera. Tudo bem no Tottenham, pô. Ele só tinha o Harry Kane, o Son, o Loris, o Lucas Moura. Tipo assim, os caras que... Estourar. Tinha até o Deline Ari, né? Quando jogava, né? Quando queria jogar. E aí, rapaziada, o Tottenham, mano, fez aquela campanha espetacular. Perdeu a final pro Lírio? Perdeu. Mas, mano, era um time fenomenal. E, mano, ele não consegue empregar isso no nosso querido Paris Saint-Germain. Ele tirou o Lucas da final, mano. Ele tirou o Lucas da final, mano. Aí já não confia no cara. Lucas! Tia, que ser você... Só depois desse momento do cara tirar o cara da final, cria. É, muito bonito. Aí ele acabou com a carreira dele, o Pochettino. Mas, mano, o Paris Saint-Germain tem que rever essas condições, tem que rever esse técnico. Porque, cara, com esse... Mano, eu falo a seleção, cara. Pô, Sérgio Ramos, Neymar, Marquinhos, cria... Imbapê, mano. Mano, cê é louco. Só a base do Paris Saint-Germain, mano. Vem com o Chaves Saint-Germain, tudo bem. Tá vacilando ultimamente. Mas, cara, é um ótimo jogador novinho, cara. Ele tem a idade de João Pedro. Dezenove anos, só o moleque tem. Joga demais. Mas, mano, vamos passar pro próximo time. É, vamos passar. Vamos falar do Real Madrid, mano. O Real Madrid tava irreconhecível, rapaziada. Conseguiu perder pra trás do Pibal. Mano, tava irreconhecível, rapaziada. Não parece o mesmo Real Madrid que joga a Champions destruindo. Mas, mano, eu percebo uma coisa, cria. Olha só. O Real Madrid, o Vinícius Júnior tinha jogado na terça, né? Aí foi jogado pro Real Madrid, cansado. Mano, quando o Vinícius Júnior não rende, o Real Madrid também não rende. Tipo, não consegue manter o mesmo nível. Isso é difícil. E também tem crás, cara. Tipo, não é aquele clube recheado de crás quanto ao Paris Saint-Germain. Mas, pô, tem o Benzema, mano. Tem ótimos adversos. Tem uns caras de nome já, renomados. Tipo, eu falo, tem um clube excepcional. E por que não tá jogando bem, querido? Pois é, é complicado. Mano, mas parece uma coisa. Eles só gostam de jogar Champions e só. Champions, Real Madrid. É o nome deles, cara. Tô nem aí, La Liga. Tô nem aí, Copa do Rei. Eu quero só. Eu quero Champions. Eu quero Champions. Só isso, rapazinho. O que importa é a taça mais importante. Pois é, né? A Béton, eles têm 13, né, família? Tu mora lá. Vamos falar agora de mancha do Mike? Você é louco, mano. Papai e Cris errando o pênalti. Cris, sabe o que me deixa mais triste em toda a história? Hã? Tá sendo enganado. Se pá, ele não joga a Copa. Cris. Eu ouço. E agora? Eu tô querendo chorar já, rapazinho. Papai e Cris, mano. Tá na situação complicada, hein? Mãe, você não vai ter eliminado. Foram eliminados da Copa da Inglaterra. Meu Deus do céu. Vixe, rapaz. Os vizinhos. Pô? Isso é confirmação, cara. Chega da gripe, né? Chega da gripe. Eu me lembro, hein? Você é só me sociólogo. Olha, brincadeira essa parte, cara. Mano, Papai e Cris, cara. Eliminado da Copa da Inglaterra. Mano, não dá. Mano, pelo amor de Deus. Mãe será a mesma coisa na Madre, mano? Não, na verdade não, né? Porque o Manchester United é dependência CR7. O que eu nunca vi. Se o CR7 não joga, o Manchester United vira nada. Porque o Bruno Fernandes, mano, até tem um... Aumenta um pouquinho e depois cai de novo. Pogba, nem se fala, né? Joga quando quer. E o Bruno Fernandes também é só Bruno Fernandes no Manchester United. Chega no Portugal, ele é só Fernandes. Não dá pra entender, mano. Bruno, esquece. Mano, esse Manchester United não dá pra entender, mano. É um time que tem vários jogadores. Tem um jogador aí que eu não gosto, né? Eu odeio agora, né? Um tal de Grama Madeira, né? Grama Madeira, o nome dele. Chamado Greenwood. É, rapaziada. Nem vale a pena falar dessas pessoas que, cara... Infelizmente, né? É uma muito triste situação. Triste a minha situação no Manchester United. Pior ainda agora, sem ser que o jogador que... Era muito... Era profissional. Tirando a vida dele pessoal. Ele como jogador dentro de campo. Quem sabe, sabe. O Greenwood era um ótimo jogador. Não vou chamar nem de Greenwood, mano. Vamos chegar... Chamar ele de Grama de Madeira. Grama de Madeira. Pronto. Vamos dele. Então vamos lá agora pra coisa boa? Vamos lá. Coisa feliz. Usa aniversário. Essa semana, cria. Eu tô querendo... Eu tô ficando feliz, não. Parece que foi ontem que o menino tava na vila jogando com vocês, cria. Mano, o Neymar trintou, rapaziada. Trinta. Trinta anos de idade. Nossa, cria. Eu tô querendo chorar. Ei, mas me expliquei. Isso aí que ele lançou do macaque e dos macaqueiros. Eu, 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 eu. Rapaziada. Mano, ele entrou no mercado de NFT, rapaziada. Que é uma figura onde você compra, rapaziada. E você adquire ela e depois você pode revendê-la por tudo. Tem mais a situação? Com duas... Com duas fotinhas daquela. Não adianta você tirar a pente não que você não vai conseguir vender, tá? Já vou falando logo. Vou ter que fazer a NFT do canal. Já passou o quê? Eu vou comprar a NFT. Aí, rapaziada. Ele comprou duas NFT, seis milhões de reais. Tá bom, né? Sim. Dá três milhões em cada imagem? Três milhões em cada imagem. Fora outros famosos, outros jogadores. Você tem amigo dele? Sim. Faz o nome. O Verratti. O Marquinhos tem NFT. Todo mundo, mano. Eu vou entrar nesse mercado, rapaziada. Eu vou entrar nesse mercado. Eu vou, mano. Vou criar a NFT nossa. E, mano, trinta anos de idade. É o que eu tô falando com o João Pedro. Família. Parece que foi ontem que o cara tava aqui em São Paulo jogando, cara. Arrasando corações. Menino Ney, cara. Hoje, agora... É o adulto Ney com trinta anos de idade. Adulto não. Tio Ney agora, né, mano? É, isso é verdade, mano. Esquece que, mano, o cara é brabo demais. Trinta anos de idade. E parabéns, menino Ney. Tá ligado, mano? Você é craque demais. Vamos esquecendo de outro, né? O pai, Cristiano Ronaldo, Samus Almeida, fez trinta e sete anos. Cara, ele tinha que ter a coisa do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Pois é, mano. Mas aqui, vamos pegar. Vamos representar que isso aqui é milhões de títulos. É o Cristiano Ronaldo. Neymar, é... Champions League. Ah, e lembrando, o Neymar, rapaziada, conseguiu ganhar o prêmio de melhor jogador brasileiro europeu, tá? Ele ganhou o prêmio samba. Ele já tem cinco títulos, hein? Esquece, quer que respeitar o Neymar. Prêmio samba? Prêmio samba. Mano, é isso que eu fico puto. Os gringos acham que o Brasil é samba, bunda e futebol, mano. Não dá pra entender. É aqui. Cultura, né, pai? É, mas assim, a gente não encontra... Ah, do nada, igual eu vi o episódio do Simpson. Rapaziada, do nada. O Homer, né, e a Mardi, o Bart, toda a família, né, do Simpson, entram num hotel, os caras tão batendo o pézinho com a chave da porta dos quartos. Vermelha, no Brasil, essas coisas. Se chega em Portugal, milhões de champions, né? Cristiano Ronaldo. Quando chega em Portugal, por exemplo. Bem-vindo, o país do CR7. Não, fora que tem o aeroporto, tem museu já, mano. O cara. O cara, eu acho que é o relé deles. É, com certeza. Tem condições. Mano, pra mim, o Cristiano Ronaldo é o maior atleta de todos os tempos, rapazes. De todos os esportes, mano. Ele, mano, ele, mano, ele é vitorioso. Ele é dedicado, mano. E ele conseguiu manter o seu áudio por muitos anos. Mano, a história vai ter... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Se eu não pensarmos assim, você não manda... Mas em minha cabeça... Se eu não pensarmos que eu sou o melhor câmera, câmera mesmo... Se eu não pensarmos que eu sou o melhor câmera mesmo... Entendeu? Representante de dadinas... Mas o Cristiano Ronaldo, 37 anos, papai. Pô, tô querendo chorar, rapazes. Ele pode ficar fora da Copa, né? Mas vamos lá. Dos 30 aos 37, começou a ganhar os títulos importantes, né? E o menino... Ah, acabou de fazer 30. O Cristiano Ronaldo começou a ser vitorioso assim, pra caralho! Agora? Agora. Que nem mapa eles? Então, torcida aí pro Neymar, boa recuperação. Já voltou a treinar com o Paris Saint-Germain e promete na volta com o Paris Saint-Germain aí contra o Real Madrid. E lembre-se, final do ano, novembro, hein, papai? Copa do Mundo, Copa do Mundo. Argentina campeã, antes Zika. Esquece. Esquece, né? E agora temos pra fechar aí, mano, mercadinho da bola, que tem gente caindo, gente levantando, gente sendo contratado e dá uma loucura, crê. Rapaziada, vamos começar aqui pelo goleiro? O Ivan da Ponte Preta, que já vinha sendo convocado pra seleção brasileira, foi comprado pelo Corinthians. E assim, mano, com certeza, os tempos do Cássio estão sendo aí, ó... Contados, no dedo, porque, mano, e o Cássio não tá vindo de uma boa fase ultimamente. Pois é, né? E o Ivan da Ponte Preta, rapaziada, que goleiro é esse, mano? Você é louco? O cara fez uma temporada esplêndida pela Ponte Preta. E agora, cara, nem à toa que o Corinthians, família, contratou um e o Corinthians tá com o clube recheado de graça, que não tem... Nossa, nem me fome. De goleiro, ataque, pai. Eu tô até com medo. Brasileiro, filho. Eu não tô com medo, não. Eu tenho o Marcos Leonardo, que fez dois a um na casa, no Itaquerão. Mandou assim, ó, pra torcida. Eu não passei mais ninguém. Bem, família, pode olhar aí na história, quem? Depois de 50 anos, o Santos voltou a ganhar do Corinthians, do Itaquerão. Ah, mas que bom, ganho, moleque, quebrou o tabu. É ótimo, não importa, os anos. O importante é que foi quebrado, né? O menino da vida, mano. Isso gosta de top, cara. Moleque jovem, cara. Jovem promessa. Chega, mano, e faz acontecer. Tira esse tabu, quebra esse tabu. Mano, um dia pensou? Ele, o Hendrix, os moleques tudo na seleção brasileira, mano. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, meu coração já palpita. E, família, e tem uma coisa que eu achei, cara. Que o Abel Ferreira, com todo respeito, ele foi um louco, cria. Ele chegou na coletiva de imprensa. Muito obrigada. E disse que o Hendrix é só um moleque. Tipo, mas lá, tipo, ah, tá bom. É porque também, eu entendo, na questão, tipo assim, não iludiu o moleque. Mas, tipo, do jeito que ele falou foi meio arrogante, tá ligado? Tipo assim, vou até posicionar aqui. Ah, ah não, o Hendrix vai pra Disneylândia lá e pronto. Mano, dá uma passagem pra ele. Família. Pois é. É isso que eu falo que o futebol brasileiro, e até europeu, que é esse cara, né, brasileira, desmerece nossos jogadores. Vocês têm noção do que o Hendrix fez, família, nessa copinha de futebol brasileiro. E o cara chega e fala assim, não, eu não vou jogar o Mundial de Cubisão. Vou dar uma passagem dele, pra ele, pra família dele, pra Disneylândia. Caralho, que técnico, filho da mãe. Mano, sabe o que eu fazia esse oposto do Hendrix? Ia pra fora do Brasil, aceitava as propostas. Virava um Christian maior do Neymar da vida, mano. Estourava e voltava aqui no Brasil, se o Abel Pérez tivesse querido ou não tivesse já velhinho. Dava tapa na cara dele e fala, mano, respeita o Disneylândia aí, que eu sou foda, mano. Porque, mano, falar pro cara não ir pro Mundial de Cubis, que outra coisa que é importante, hein. Calma aí, que eu vou falar do Palmeiras no Mundial de Cubis. Falar que ele não pode ir pro Mundial de Cubisão, que é muito novo. É urso, né, rapaziada? Mas vamos falar agora do outro jogador aí, que rescindiu o seu contrato com o Palmeiras, rapaziada. O Luiz Adriano, como tu sabe, rescindiu o seu contrato com o Palmeiras e foi jogar na Turquia agora. Pois é, tá no time do Robinho, né? Não, Robinho não. Robinho não, cara, Robinho não. Não vou nem falar o nome dele. Não merece, não. Tu não sabe, né? E o que, pro nosso querido Robson dar um apelido pra ele também, bonitinho? Pedala, pedala. Pedala. Mano Pedala. Até bonito, né? Não merece você chamar de Mano Pedala também, não, porque... Mas tudo bem, né? Mas eu não vou entrar nessa situação não. Nem vale a pena, mas, mano, Luiz Adriano agora, o cara fez o nome dele no Palmeiras e agora foi adquirir um recurso na Turquia. Mas bem longe, né? Mas bem, isso aí é um bem chutado, né? Tipo, até teve um momento bom no Palmeiras, mas, mano, no final, assim, no finalzinho do seu contrato, ele começou a jogar muito mal e até você já não tava querendo. É, porque se você for olhar um ano, um ano e meio, mais ou menos, atrás, cara, você olhava, o Luiz Adriano era um dos melhores atacantes que o Brasil tinha criado. Sim, mano. Cara, decidiu demais, velho. Você vê, o Davidson tomou uma cena dele. O Davidson, o que? No último minuto. Com todo respeito. Pois é, né, rapaziada? Você vê como é que são as coisas. E agora vamos falar sobre o mercado da bola europeu, rapaziada. O Alba Meang é oficializado no Barcelona. Esse homem no Borussia Dortmund, papai. Meu Deus do céu, o cara era diferente demais. Eu falo, você fala o que ele fazia. Mano, mas, tipo assim, rapaziada, eu não sei se vocês vão concordar comigo, deixa aí até nos comentários. Eu acho que, tipo assim, se fosse em 2017, ia falar, foi uma baita contratação. Certeza. Mas, nesse ano 2022, não acho que seja a melhor contratação por Barcelona. Não acho. Antigamente, quando a gente não tá falando, na época de 2017, ele era esplêndido. O cara tava no nome de ser um dos melhores jogadores do mundo, que ele era muito bom. Mano, ele disputava a artilharia com o Lewandowski, lá e cá, lá e cá. Esse cara, cara, hoje, pra você ter ideia, o cara, que é um jogador ok. É, não é essas coisas todas. Tá lá, é o Balmeão, que tem uma história esplêndida, mas não é isso tudo. Mas o Barcelona, querido, qualquer, acho que esse... É, pois é, qualquer um vai tentar ajudar o Barcelona, mano. Mas tá fazendo algumas contratações, tá que bom, né, mano? Então, vamos ver se o Barcelona vai melhorar. E, mano, eu espero que sim, mano. Porque, mano, eu gosto muito do Dempai ter que voltar a jogar aí, mano. Pô, tá virando banco. E Adam Atraurei é bom. Mano, sem falar o Adam Atraurei, mano. O Dempai virou banco pro Luke De Jong. Tá ligado? É complicado. O Barcelona tem que se ligar aí, o Chave também. E, mano... É louco, rapaz, né? É louco, né? Mas pra mim, o Luke De Jong merece esse... 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 Eu acho que não foi aquela esplêndida da contratação ótima, mas foi uma boa contratação sim. Porque o Alba Mereno, cara, é um grande jogador e vai ajudar muito. É, vai ajudar na fase muito boa, né? Pois é, mano. Então, eu espero que o Alba Mereno, depois de ter ele no cemitério de jogadores, volte a jogar pelo Barcelona, rapaziada. Então é isso, família. Eu espero ser gostado do nosso papo de boleto. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscreva no canal. E também ative o sininho das notificações para não perder o conteúdo. O FQS pode estar aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau!